O corte já vai começar mais uma dica rapidinho da Poderesportes.bete. Fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade, o QR Code da Poderesportes está aqui no canto da tela durante o corte. Valeu. Davai de Bet, aí você está bem por dentro da história. Eu estou começando a achar estranho, porque uma marca que reclama do Corinthians e fala, ó, eu não quero deixar o meu nome ligado aqui ao Corinthians, porque está com muita... E aí ele, no dia seguinte, além de comprar seguidor que eu vi lá, você viu? Você viu? Comprar seguidor? Eu não sabia dessa não. Ele sai do Corinthians e fecha contrato com o Léo Dias. Caçamba, você está de sacanagem. Você não viu? Eu não vi. Cara, eu não vi, é porque assim, ó... Virou o garoto propaganda no dia seguinte. O Léo Dias é bem próximo do Gustavo Lima. Ah, então é por isso. É, bem próximo. Mas o Léo Dias, você vai concordar comigo que não é um exemplo para uma marca querer tirar o nome de polêmicas e ir para o Léo Dias, né? É que o Léo Dias é muito louco, porque ele está se envolvendo bastante no futebol ultimamente, mas para entregar a vida particular, extraconjugal dos jogadores. Até a torcida ir lá na porta da casa dele, eu quero ver. Cara, é incrível, é incrível. Acho que ele é o terror, assim, dos jogadores. questões de fulano, que tem amante não sei aonde... Meu, quem que ele entregou já? Nossa, o Casimiro. Casimiro? Meu, o Casimiro. Está lá em Manchester que ela está entregando. É, ele entrega vários, assim. O próprio Neymar. O Neymar também é uma amostra, né? O Neymar todo mundo já fala. Mostra, né? É, mas é assim, ele entrega os caras real, assim. Você bota fé nessa avaí de bete aí? Não, mas em qual sentido? Você acha que eles saíram... Eles quiseram fazer o nome sair? Está bem estranho isso aí. Eu não... Assim, é presunção da inocência para os dois lados, né? Eu entendo a avaí de bete como marca, porque, querendo ou não, não foi nada comprovado ainda. Por isso, está investigando. Então, assim... E se esse laranja é da avaí de bete? Porque ninguém mentira essa possibilidade. Pode ser. É tudo culpa sempre do Corinthians. Não, mas espera aí. Se o laranja é da avaí de bete, mas então o dinheiro saiu da conta da empresa que intermediou com o Corinthians. Então, mas pode ter acontecido de tudo ali, né? Aí o Corinthians tem que rever com quem está fazendo acordo para ser intermediário, né? Porque o Cassundé fez a campanha do Augusto. Cadê esse cara? Cadê? Você já foi atrás dele? Não consigo encontrar, não. Não acha, né? Não consigo encontrar. Está sumido. Por enquanto, não fala. O homem está sumido. Tem Instagram? Alex Cassundé, você colocou aqui, você vê bastante coisa dele. É, eu coloquei. Mas você não achou ele até agora? Não, não achei. E ele, assim... Está difícil achar o homem, né? Está difícil achar o homem. Sabe quem acha? Quem? Cabrini. Ah, eu pensei que era o Léo Dias. Cabrini acha qualquer um. Cabrini acha qualquer um. É que ele não está mais fazendo isso agora, né? Ali ninguém escapa. Ele está fazendo... Ele acha. É, de encontrar... Mas eu acho que assim... Você também é boa nisso. As coisas precisam ser esclarecidas. Não há nada de errado contra o Corinthians comprovado. Nada. Ai, dirigente tal... Não, ainda não tem. Estão investigando. Isso. Tem que investigar a intermediária, que a intermediária passou o valor. A única coisa que eu acho que faltou um pouco é o Corinthians tomar providências imediatas. Por exemplo, o vice-presidente, o Armando, em entrevista hoje lá no Sport Center, falou que avisou 12 dias antes da matéria ir para o ar. Ele foi procurado pelo Juca Kfuri. Ó, estou com a denúncia assim assada. Gostaria de esclarecimentos. Então, ele viu que isso ia causar um barulho muito grande. E, segundo ele, ele alertou... Sérgio Moura alertou o próprio Augusto Melo. O Augusto Melo falou, ó, se tem alguma coisa errada com a intermediária e o laranja, o problema é deles. Basicamente isso. Então, achei que só faltou um pouco assim... Tudo bem. O Corinthians pode não ter nada. Porque a intermediária pode ter feito alguma coisa. Aí é ele. Mas, sim, eu pelo menos gosto de saber as pessoas que estão ao meu lado, que eu negocio. Claro, é lógico. Será que eu posso ter feito você? É, lógico. Então, eu acho que talvez evitaria, assim, a saída da vaidbet de imediato, se, ah, vamos fazer o seguinte, ó, já faz uma coletiva, surgiu essa denúncia, a gente considera gravíssima isso o Augusto Melo, se talvez tivesse tido essa postura. Então, assim, os nomes que foram citados, a gente vai afastar só por causa da investigação mesmo, porque a gente não quer nem manchar o nome da instituição e muito menos da patrocinadora. Então, talvez, acho que faltou um pouquinho de tato pra isso, talvez o Augusto Melo não imaginou a gravidade do negócio, entendeu? Tipo, não imaginou a gravidade. E aí, tomou essa proporção, que pra mim é gravíssimo perder um patrocínio. E tem patrocínio novo chegando? Eu perguntei isso agora. Ah, ô! Tem breve novidades. Tem, tem. Peraí, deixa eu ver o negócio. Aí! Caralho, você é morto! Não, não tem nada aí. Você vai conseguir alguma coisa legal pra nós? Não vai falar nada. Vai falar, vai falar. Não, eu tenho que ver se eu já posso falar alguma coisa. Fala! Fala, Lili, pra nós. Coisa boa pra nós. Não. Agora! Olha aí, depois, se você quiser... O que é isso aqui? Olha lá, do negócio da nota lá, fria. Saiu os negócios aí, ó. Saiu? Saiu, saiu. A gestão esclareceu aí. Vê. Vai, lê aí, enquanto eu tô... Não, mas eu não tô achando. Aqui? Aqui, velho. De acordo com a gestão passada, a nota fiscal... Se refere ao projeto social Time do Povo, iniciado em 2010. Nas visitas, incluía também, muitas vezes, a alimentação dessas crianças durante os passeios. Segundo a diretoria anterior, a nota fiscal em questão se refere à quitação de débitos acumulados com o restaurante que o projeto usava como base no extremo da Zona Leste. As crianças comiam, as notas eram acumuladas e depois faziam o acerto. Ah, que bonitinho. Em vez de pensar no besteira, Vinícius? Não. É. Então, por isso que eu falo, tem que ser apurado. É bonitinho. Se realmente é isso... É. É bonitinho, né? Louvável. Se for verdade isso aí. É bonitinho. É, então... Olha você já pensando besteira. Não sei. É que eu acho... Pode ser. Não tem restaurante dentro do clube? É, então, mas aí faz um restaurante diferente, assim, pessoal. Dá uma viajada. A criançada de ônibus, tal. Legal, pô. E vai a criançada passar um pouquinho. Não sei. Pode ser. Vamos aguardar aí. Vai lá. É, isso aí foi uma nota da antiga gestão. Isso. Da antiga gestão. Do Willi, da galera lá. É, assim... Se você for olhar no contexto, faz sentido. Comprovar que é isso mesmo. Pode ser. Louvável, é. Pode ser. Vai ser investigado. Mais uma treta. Vai lá. Vai lá, Lili. Pra fechar. Meu, vocês ficam falando em... Em buffet, essas coisas aí. Tá com fome, né? Nossa. Que fome. Olha lá, chegou mais uma grávida lá. Olha, ó. Tá vendo? A gente ia dar um prejuízo, hein? É. Olha aí. Aí. Não, assim... Eu tô... Eu não vou falar nada agora, porque... Mas tem umas conversas aí rolando. Mais a Cade aposta? Ah, vale ali. Só isso. Não, não. Vai dar só umas dicas aí. Uma diquinha pra nós. Você não precisa falar... Edita aí o que você pode falar. Não, não. Não, seria... Seria uma casa de aposta, mas não tem, assim, nada fechado. Ah, tá. É que eu tô em vias de... Por isso que eu fui olhar aqui pra ver se já dá, mas preciso de... Exclusiva pra nós. Entendeu? Já Finei, já pensou que legal? É, então. Passar pra nós? Tá, mas eu colhi... Digitando. Olha lá. Opa! Vai lá. Ajuda nós aí, Lili. Vai, toma ao vivo aqui. Não termina o programa não. Não, a única coisa que dá pra falar é que, realmente, Corinthians tá conversando com várias. Segundo Augusto Melo, com oito. Certo. Empresas interessadas em serem másteres. Tá, e você tá falando com alguém do Corinthians ou possível patrocinador? Olha a fonte... Tá falando com alguém do clube ou com algum possível patrocinador? Uma pessoa bem importante, cara. Augusto Melo. Mas da onde? De lá e de cá. Dos dois lados. Tá conversando com os dois. Então tá bom, então... Mas assim, vamos ver. Ó. Tá. É, ainda não é bom... É, dá uma seguradinha. Não é bom falar, mas só que lá dentro tem conversas avançadas pra fechar. Mas não vai chegar aos pés do valor. Não vai? Não. Você acha que vai bater em quanto? 150. 150? Era 360? Outra, né? 370. 70? Palmeiras recebe quanto? Ixi. Era 190, não era alguma coisinha? Palmeiras é mais. Senti. É mais. Aumentou, né? Mas era uns 200. Acho que eram uns 200. As 200 pilas, Palmeiras. É. O Flamengo? Ah, o Flamengo tá fechando com uma também que vai dar mais também. O Flamengo eu não sei o valor exato. Então, o do Corinthians... Mas do Corinthians era o maior. Não, tá. Mas o de agora você acha que vai beirar em quanto? Entre 100 e 150. 100? Entre 100. Eu sei que 50 milhões é muita coisa. Mas é porque eu não consigo mesmo se cravar nada. 100 no Corinthians não é nada. É. É pouco. Mas só que o Corinthians precisa antes, né? Resolver isso quanto antes. Porque tem... Pagou os funcionários lá, mas os jogadores não. E aí tem o Félix Torres, tem que pagar 6 milhas pro Santos Laguna. Domingo vai ser então? Do transfer ban. É. É. 15 dias, né? Tem 15 dias, tá acabando já o prazo. Então, provavelmente... Não. Então, seguramente, em menos de 15 dias tá fechado esse patrocínio aí na camisa do Corinthians. Tem menos de 15 dias que a gente deve anunciar. Aí, 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 Félix. Tranquilidade. Vamos ver, então. Pra fechar, sua última pergunta que a Lili precisa ir embora. Lili, Marcelo Paes. Tá com fome, minha mulher. Marcelo Paes. Ele, assim, parece que ele gostou muito do convite. Gostou tanto que vai ficar lá no Fortaleza. Calma. Adorou. Falou, nossa, obrigado. Ele manda perguntar e me corta a minha pergunta, né? Que eu faço com ele. Eu queria saber, assim, se ele vem o ano que vem. É rapidinho. Ah, cara, ele deixou... Agora gostei. Gostou? Agora gostei. Aí, viu? Eu surpreendi também. Essa dupla tá demais. Cara, é que, assim, ele é um cara muito comprometido. Então, apesar dele já ter feito muito pelo Fortaleza, agora é uma função nova, como CEO, né? Isso. Da nova SAF. Então, ele ia abandonar pela metade e aí ele ia olhar o projeto. O Corinthians é gigantesco pra ele pegar, assim, uma vitrine, assim, enorme pra ele. Mas ele é muito correto. Ele é um cara muito correto. Ele é mesmo. Então, por ser um cara muito correto, ele decidiu não deixar agora. Agora, pro ano que vem, tem possibilidade, sim. Você acha que ele vem, então? Agora, depender de quem... Se o Corinthians encontrar alguém antes, né? Porque o Corinthians tá atrás de outros e que... Quem, por exemplo? Não. Ah, fala alguma aí, pô. Lili, caceta. Não, fala uma pra nós. Não, não vou me comprometer, porque... Mas é bom, é bom. Ah, mas fala aí, vai. Não, não vou me comprometer. Ele é bom, o cara é bom? Não, não sei. Renomado e tal? Igual o Marcelo Paz, não. Igual o Marcelo Paz. É famoso? Não. O Alexandre Matos. Não. Aí pronto, aí vai começar, né? Como é que é? Aí vai dando as dicas, não sei o que, aí chega. Não, mas o Corinthians tá atrás, até porque a Eners Chiang falou, precisava de um CEO. Então, o Augusto falou que já tava atrás. Ele tinha falado isso na coletiva e realmente se confirmou. Foi atrás do Marcelo Paz. Isso. Golaço se ele conseguisse e boa tentativa. Palmas pro Augusto Mello. Né? Sim, sim. Com certeza. O cara é bom pra caramba. Mas eu acho que pro ano que vem, se o Corinthians tiver ainda sem ninguém, ou tiver espaço, eu creio que o Marcelo Paz ele aceite. Boa. Mas ele vai cumprir, pelo menos no Fortaleza.